Música Quantos anos já viajando, fotografando através da revista 8 segundos? São 14 anos de estrada Vai debutar então ano que vem, vai pra 15 anos Se Deus quiser, pretendo chegar nos 15, 20, 25, né? Espero que o Rodeio mantenha, né? Essa tradição, que não perca essa essência pra gente sempre caminhar mesmo Hoje, né? De quando você começou pra hoje Hoje é muito mais, vamos dizer assim, aceitável Hoje vocês são muito, vamos dizer assim, melhor recebidos Não só, eu falo em Rodeio, mas eu falo em todo o circuito, todo o sistema sertanejo Como que é o trabalho da imprensa para com os organizadores E principalmente, a gente vive batendo a tecla aqui, com os artistas Olha, pra gente, o Rodeio em si, você também tá muito tempo na estrada A gente conhece muito você Em si, pra gente, é difícil Eu que eu digo A gente fala, ah, é porque o Vaguinho é da mídia Luciano, o Denis é da mídia, tem acesso Não É muito restrito, é muito complicado Falar hoje de mídia Falar em organização de Rodeio Eu acho que o Rodeio era mais fácil de se trabalhar Quando eu comecei era bem mais fácil Hoje eu acho que o Rodeio precisa de pessoas que realmente não visam somente o lucro Mas se vestia a camisa do Rodeio brasileiro Eles vêem muito o lado deles Dificulta o trabalho da gente É, eles não abrem as portas pra gente Dificulta, você tem que sempre estar correndo atrás de um, de outro Pra você tirar uma foto deles, pra você divulgar E outra, você vai divulgar o trabalho deles Gratuitamente Gratuito E eles não deixam Sabe, é um problema Pra você tirar foto de camarim É difícil É complicado Mas é bom vocês estarem falando isso Porque eu falei que eu vou começar a escancar a verdade A realidade Por trás dessas cortinas Como é que os artistas tratam nós Agora só pra gente finalizar O Rodeio fala pra nós A tiragem da revista Como que está Como é que funciona As pessoas que quiserem adquirir a revista Oito Segundos Onde que elas encontram E também fala aqui O Facebook O site de vocês Por favor O nosso site é www.revista8segundos.com.br Segue a gente no Instagram Revista 8 Segue no Instagram Facebook Revista 8 Segundos A revista 8 Ela é feita trimestral Oh, bacana Numa tiragem hoje De 10 mil exemplares E se encontra Gratuitamente Nas comissões de rodeio E em todas as bancas As melhores cidades Os melhores momentos Os melhores ângulos Através dessas férias aqui Alô Nosso amigo Denis E aqui na televisão No SBT interior Eu mesmo Vaguinho No anime Aguardem